E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês um pouquinho sobre bicicleta elétrica e bicicleta motorizada, beleza? Mas antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreva no canal e clica aí no sininho que aí sempre quando eu postar um vídeo novo vai estar aparecendo pra vocês, beleza? Bom galera, vamos começar falando sobre a bicicleta elétrica, cara, você que quer comprar uma bicicleta elétrica pra trabalhar como entregador, cara, larga a mão, larga a mão porque, cara, é muito, muito caro uma bicicleta elétrica Eu vou mostrar pra você quanto que é o valor de uma bicicleta elétrica, tá? Ela custa 3.300 reais, 4.000 reais, 3.000, tá vendo? 2.799, 3.099, cara, é um absurdo Eu achei, pra trabalhar de entregador, uma bicicleta elétrica, cara, é burrada, é burrada que você faz, porque você vai gastar 3.000 reais numa bicicleta elétrica, cara Depois, ela vai dar manutenção, porque é uma coisa que você vai dirigir um monte, né? E ela vai dar manutenção, e a manutenção dela, cara, não é barata, não é Fui pesquisar as peças dela e não é barato, vou mostrar pra vocês se você tiver um problema com questão de bateria Vamos lá, é... bicicleta elétrica, vou botar aqui, ó, bateria Cara, é um absurdo Eu tava querendo uma bicicleta elétrica, mas quando eu vi isso aqui, cara, eu fiquei horrorizado, cara Quem tem bicicleta elétrica é só rico, só rico, não é possível Olha isso, ó, olha aí, ó 539 reais 1.350 reais 739 reais, cara A bateria pra bicicleta elétrica, tá? Agora eu vou falar pra vocês da bicicleta motorizada Eu tenho uma, né, já tenho ela seis meses Por experiência própria, cara, quanto que eu gastei na minha bike e tudo Cara, eu gastei ela 800 reais, tá? Peguei e paguei 80 reais na bicicleta Depois eu paguei 530 no kit com motorzinho e tal Botei nela, tive que trocar algumas coisas, mas alguns gastos Juntando tudo, deu 800 conto, tá? Não chega nem perto dos 3 mil, cara Entendeu? Não chega, não chega E outra, ah Maurício, deu problema no motor? Não tem problema, 500 conto eu compro outro motor com kit e vem com tudo Eu não vou precisar pagar 3 mil reais Entendeu? 3 mil reais é muito caro Bicicleta elétrica, cara A hora que eu vi isso, eu fiquei indignado Vocês estão vendo que eu tô indignado por isso aí É muito caro uma bicicleta elétrica E pra manter também não é barato Não é barato Então uma pessoa que quer comprar uma bicicleta elétrica Que quer andar de bicicleta elétrica Ela é uma pessoa que tem dinheiro pra arcar com isso Entendeu? É uma pessoa que é bem, ganha uns 5 mil Ganha aí uns 10 mil reais Aí o pessoal é tranquilo Entendeu? Que o cara anda só por esporte Agora o cara vai andar pra trabalhar como entregador do iFood ou da Uber? Ah cara, não dá não Não dá Isso que eu tô falando é que na minha cidade aqui é plano, né? Aqui em Brasília é tudo plano Aqui dá pra você andar tranquilo com uma bicicleta elétrica Agora imagina em São Paulo Aí em Minas Gerais Que tem aquelas ladeiras Não dá conta não, cara Não dá Não dá Cara, bicicleta motorizada o pessoal fala que Ela perde um pouquinho a força Imagina uma bicicleta elétrica Entendeu? Então assim Esse negócio de bicicleta elétrica, cara É furada Pra você que quer trabalhar como entregador É furada Agora se você for comprar como hobby Ah, eu quero passear Quero sair com a minha família Eu quero ter uma bicicletinha elétrica e tal Eu tenho dinheiro pra bancar Cara, excelente Excelente Você pode comprar que é boa Não tem problema A bicicleta em si é boa, cara Mas tem que ter dinheiro pra bancar ela, tá? Agora você fala Ah, Maurício, eu tenho 3 mil reais Não sei o que Eu não quero motorizar Não sei o que Então compra uma moto Compra uma moto Compra uma CGzinha de boa E vai trabalhar de moto Entendeu? E larga a mão Cara, pra comprar bicicleta elétrica Pra entregar comida A pior burrada, velho Não vale a pena não, cara Bom, galera Então é isso aí, galera O vídeo que eu tenho Pra falar pra vocês aí Sobre Minha experiência que eu tô tendo aí Com esses negócios aí Que eu pesquisei, cara Pesquisei muito esse negócio da bicicleta elétrica Porque eu mesmo tava querendo uma bicicleta elétrica E eu vi que É impossível bancar uma bike assim Entendeu? Pra trabalhar no dia a dia É muito burrado, entendeu? Você vai comprar um negócio Você vai falar assim Pô, velho Gastei todo o dinheiro nisso aí Aí vai dar outro problema E você vai ter que pagar de novo Pô, velho Faz isso não, mano Faz isso não Falando aqui de amigo mesmo De amigo mesmo Ou você pega e compra uma motorizada Vai trabalhar de motorizada Ou então tu pega e compra uma moto Tá? Porque eu tenho certeza Você não vai se arrepender com isso Tá? Porque uma bicicleta motorizada Dura muito tempo E uma moto então Dura mais tempo ainda Entendeu? Coisinha de manutenção É pecinha muito barata Pecinha de 15 reais Pecinha de 20 reais De 30 no máximo Entendeu? Então assim Bem tranquilo Moto também É pecinhas Assim Barata Não é caro Porque se for ver Da bicicleta elétrica Bicho Você desanima Você desanima Foi ver o acelerador dela Cara 200 e pouco 200 e pouco Agora se você ver Da bicicleta motorizada Não chega a isso É 60 reais Entendeu? É muita diferença Agora se você duvidar de mim Pesquisa Pesquisa Dá uma pesquisada boa aí Aí tu vai ver Que eu tenho razão nisso aí Tá? Aí você vai ver Que é melhor você escolher Ou uma motorizada Ou uma moto logo Beleza? Eu tô evoluindo Tá? Comecei numa bicicleta Ó Pedalando 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 Comprei a motorizada E quero fazer um upgrade Pra moto Entendeu? Eu tenho que esperar um pouco Queria fazer um upgrade aí Pra bicicleta elétrica Mas não vou fazer Não vou fazer Por quê? Porque é burrada É burrada Porque a manutenção da bichinha Ó É cara Tá? Bom Então é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero Que vocês tenham gostado aí Desse conselho E é isso aí galera Valeu Falou E aí E aí E aí E aí